Tela cheia, essa é a festa, ontem parte da festa, mostrando pra você aqui no Mineirão. Ontem me chamou atenção também, viu, Natália e Fábio Vital, me chamou atenção ao que não seria diferente, aí a ola, a ola rolando, todo o Mineirão, me chamou atenção ao que não seria diferente, mas o estádio, com muitas gerações presentes, né, desde criancinhas até pessoas mais velhas, e muito se emocionando, cara, muitas pessoas se emocionando, eu vi várias cenas lá de pessoas que estavam paradas, assim, com um olhar fixo, e aí nessa hora aí também, na comemoração, a hora que sai pra Volta Olímpica, é colocado o hino do Atlético e ele é cantado a capela pelo torcedor, foi muito bonito e muito se emocionando, né, Fábio Vital? É verdade, um momento de êxtase, Paulinho, eu depois daquele jogo de quinta-feira, fui pras ruas de BH pra conversar com torcedores, trouxemos aqui na rádio, inclusive, alguns registros, e eu fiquei pensando, né, como o futebol, ele é mágico, em meio a uma pandemia, muitas pessoas desempregadas, nós temos um contingente de milhões de brasileiros e de mineiros desempregados, e muitas vezes, Paulinho, o clube de futebol, a paixão que o torcedor tem pelo clube de coração dele, é o que move, é a alegria principal, é o motivo que a pessoa tem pra seguir, pra enfrentar as dificuldades, pra romper as barreiras, pra muita gente, o título do Galo é o motivo da alegria, é o motivo pra sorrir, é o motivo pra ser feliz, pra acreditar numa segunda-feira melhor do que foi o domingo ontem, sabe? Te cortar aqui rapidamente, Vital. Eu fiquei realmente impactado pela emoção que tomou conta da cidade de Belo Horizonte, e até alguns cruzeirenses que eu conversei, disseram parabéns pros atleticanos, que legal, o Galo é bicampeão brasileiro, eu vi também essa sensibilidade, até do cruzeirense, que é o rival mais direto do Atlético. Eu acho isso muito positivo, o futebol realmente é mágico, porque ele tem essa capacidade. Essa aí é uma imagem da Valtor Lima, eu queria que voltasse na outra imagem, tem jeito, Clênio, voltar na outra imagem lá pra gente? Aí, voltar à imagem anterior, a imagem anterior foi muito legal, eu recebi num grupo de WhatsApp algum atleticano que estava chegando em Belo Horizonte, de avião, né? Aí a imagem do mosaico que eu falei, mosaico lindo, né? O Galo ganhou, o mosaico do Galo ganhou em todo o anel superior do Mineirão, mas aquela imagem depois, a gente pode voltar nela, por gentileza, e mostrar, eu recebi num grupo de WhatsApp, sinceramente, mas é legal de mostrar, assim, um ponto vermelho explodindo ali no momento, exatamente no momento em que o Atlético levanta a taça. Tinha algum atleticano chegando em Belo Horizonte, né? E aí filmou a imagem do Mineirão explodindo realmente nesse momento aí que o Atlético recebeu a taça no gigante da Pampula. Assim que der, por favor, voltar à imagem que eu falei lá, pra que a gente possa, então, mostrar com mais calma, o Vital estava falando lá. Nath, no fim das contas, é aquele famoso... O famoso bordão lá do Henrique Madeirine, né? Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais, não. Quem foi, foi, né, Nath? Quem não foi, aí vai ter que esperar o tri agora, né? É, ou se não, quem sabe, comemorar um outro Bida aqui alguns dias, né, Raulinho? Porque a festa do Campeonato Brasileiro se encerrou, mas a festa da Copa do Brasil pode estar pra começar ainda. A gente sabe que é uma competição também, que o Atlético tem o desejo muito grande de ser bicampeão. É uma competição muito valiosa do ponto de vista financeiro. Então, os clubes batalham muito também pra poder ganhar. O Atlético chega como favorito, não vai ser uma final fácil, mas chega como favorito, tem um elenco mais forte, tem a questão das festas de reposição, que muitas vezes o Atlético Paranaense não tem. Mas acho que talvez a maior dificuldade aí, trabalho pro Cuca, né, vai ser conseguir virar essa chavinha, fazer os caras descansarem e retomarem o foco. Todo mundo lá no Atlético muito profissional, acho que vão conseguir fazer isso. Mas a gente sabe que o clima de festa vai ter que ficar guardado mais um pouquinho, porque ainda tem mais uma decisão pela frente. Vou mostrar a imagem do avião, então, que eu falei aqui. Prometi, vou cumprir, olha lá. Olha, no lado direito ali, no centro, assim, olha lá, explodiu. Aí a hora que o foguete, aquele foguete que passou lá em cima, que a gente mostrou na hora de levantar a taça, fica bem ali à esquerda agora um pouquinho, aí vai centralizar. O rapaz filmou o Mineirão, rapaz, em festa, em êxtase, quando o Atlético, então, estava levantando a taça. É um atleticano que chegava em Belo Horizonte e que ainda assim tem câmera de drone, viu, Fábio Vital? Mas tem câmera também de avião agora. O Atlético lançou essa modalidade drone e a modalidade avião também, viu, Fábio Vital? Para registrar a festa de todos os nomes. O avião lá ontem sobrevoou as praias do Rio, né, com uma faixa e o galo ganhou. E se tornou aí a frase de ordem do Atlético. Muito legal, né, as ações que tem feito o Atlético. Inclusive, os principais aeroportos do Brasil, todos os aeroportos internacionais, com a menção honrosa ao Bic Campeonato do Atlético. Um trabalho também de marketing, né, Paulinho? A ideia é tornar o Atlético um clube internacional. E trabalhos vão sendo feitos em direção a isso. Uma postagem também foi publicada, né, da UEFA, parabenizando o Bic Campeonato do Atlético. Ou seja, o clube vai ganhando também dimensões mundiais. Isso tudo é muito importante. É prova de que o investimento e o trabalho é realmente muito profissional. Não é só grana, né? Tem também trabalho nos bastidores do Atlético. Ah, o Vital falou da imagem do avião pra gente encerrar o bloco aqui. Ô, Último, dá pra chegar aqui de novo? Rapidinho aqui. A gente tá no nosso Twitter, tá? Se ficar muito pequenininho, acho que não vai dar pra ler, claro. Mas tá escrito o galo ganhou. Tá no nosso Twitter aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó. Pode chegar mais perto. Vou dar um play aqui, ó. Pronto. Não vai dar pra ler, ó. Mas tem um avião. Esse avião tá passando a faixa lá, ó. Lá na praia no Rio de Janeiro. Tá vendo? O avião na frente, puxando a faixa. E a faixa está falando que o galo ganhou. Então, em Terra Carioca também, o pessoal tá sabendo que o galo ganhou, com certeza, por lá.